Tenho certeza que é o Leandro aqui. Ah, é só quem tá na cidade, hein? Tudo bom? Oi, Leandro. Tô tranquilo? Ah, e tranquilo eu não sei, né, Leandro? Não sabe por quê. Ah, é que eu tô separando o casalzinho. Como? Tudo bom? Oi, Leandro, como você tá, parceira? Tô ótimo, e vocês? Parece que estão no ADR. É, então. Ótimo eu não tô não, né, Leandro? Será por quê? Que isso? Mal chegou na cidade. Achei que errei o surizo no seu rosto. Tem que se acalmar, não pode ser assim. Ai, gente. Tem que ter vontade de matar o Leandro. Eu cheguei, cumprimentei, ela já falou que não tava de bom humor, nem se pôr. Pois é, tô um pouco nervosa. Mas ele não fez nada, amiga, porque tá assim? Ele não fez nada? Tu vai olhar na minha cara e você vai falar que ele não fez nada? Tiffany. Amiga, ele não fez isso. Oi, Ivete. Ô, Tiffany, eu chego aqui você gritando, Tiffany. Ai, eu tô um pouco nervosa, desculpa. Sim, mas aqui não é zona pra você tá gritando. Não. Hoje quem é você pra falar isso? Eu grito se eu quiser. Quem sou eu? Quem sou eu é policial disfarçado. E você, bonita? Que ira. Eu sou... Calma, calma. Tô brincando, amiga. Pode gritar só. Eu também, tô brincando. Tô muito nervosa. Vocês estão no ETP, meu. Vem cá, Ivete. Fala aqui de novo. Que isso, Leandro? Como é que você falou desse? Vem cá, Ivete. Fala aí de novo. Vai falar? Vai falar na minha cara, não? Isso é uma ameaça. Fica com a Ivete, com a Ivete. Não, parceira. Tô brincando. Ô, parceira, que aí? Parceira, calma. Isso é uma ameaça, Tiffany? Não, olha. Eu tô brilhando na sua cabeça. Isso é uma ameaça? Ah, é? Você tá brilhando na minha cabeça? Então, vem cá. Que isso? Let's kill this love. Vai no frito de espelho. Yeah, 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 yeah. Rá, pá, 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 pá. Ó, ó. Tá, eu tenho que interrogar um cara. Pera aí. Vai lá. Oi, gente. Onde que tá o melhante? Naquela lá de roupa. Vai lá velhar um negócio rapidinho. Pensei que fosse chicletinho, mas eu fiquei assim. Ué, eu tava com nada. Ah, tem um chicletinho que é essa cor de cabelo. Como assim? Então, eu estranhei, porque, porra, vocês se parecem muito. Se eu mudar a cor do cabelo, porque o teu tá amarrado. Eu acho que eu fiz minha V-line. Eu acho que ela tentou copiar a minha V-line. O que que tá rolando? Não sei, tá rolando um interrogatório. Eu queria interrogar outra pessoa. Ih, ô. O interrogatório lá embaixo. Chega aí, vem aqui. O que que tá acontecendo? Vem aqui dentro. Nossa, eu dei a placa dizendo, ó, proibir o fumar aqui dentro. Vem, o que que foi? Me diga. Ah, Leandro, você sabe muito bem o que que você aprontou, né? Que isso, mas tu tá cuidando coisa de sete dias atrás, pô. Que isso, meu Deus. Mas se eu pegasse o Bruno, você ia ficar feliz também? Nunca. Então, pois é, então. Você acha que eu tô feliz em saber as coisas que você fez na cidade que eu também tava aqui? Mas eu nem te conhecia ainda quando eu fiz isso, entendeu? Não importa. Como não importa? Assim tu me complica, Tiffany. Ah, eu tô ficando nervosa. Ah, não, tu tem que ir pensando agora, pô. Tu tem que esquecer as coisas do passado, porque é isso. Imagina se eu fosse correr atrás das tuas minhas paqueras da ir da cidade e descobrir se ficar jogando na tua cara. Não muda. Mas eu não tenho mais paquera aqui. Não tem? Não. Certeza? Certeza. É porque você tá sabendo de alguma coisa? Não, longe de mim saber alguma coisa. Só pedir. Eu tô querendo vir da tua boca. Confira essa palavra. Se tu tá falando que tu não teve... Ah, achei que você não confiava em mim, né? Não, o que é isso? Só pra mim saber. Tu vai trabalhar agora ou tu vai estar decidido? Então, não sei. Eu fiquei sabendo que vai ter o recrutamento agora, é? É, vai ter daqui a pouquinho. Aí, se desse pra eu participar de atriz lá naquela hora, eu acho que eu atuo muito bem. Beleza, pode participar sim. Vamos ver como é que tu é. É, eu posso fazer uma atuação naquela hora. Acho que vai ser legal. É, vai ser bom ter tu perto de mim. Ou não acho. Ai, não sei, Leandro. Não sei o que pensar de você, né? Porque um dia você tá falando que eu perto de você, outro dia você tá me tratando mal. E eu tratando quando eu tratei mal você? Me diz. Ué, você pegando aquela... Ih, Steph, você pegou a Stephanie, Leandro. Aí, eu não gosto nem de pensar. Eu não peguei a Stephanie. Quem tu falou isso? Me diz. Nem sei quem é essa Stephanie. É Stephanie, Vitória, vários nomes que eu tô sabendo, viu? Aí, ó. Aí. Ó, Vitória é a única que foi naquela festa que eu te falei. Você não me irrita. Você não me irrita. Que isso, calma, mulher. Aí tu me complica, né? Tá difícil conversar contigo hoje. Você acalma aí. É, eu tô nervosa. Você não faz nenhum ato, assim, pra mostrar que você... Ah, deixa eu chamar a Iveta e botar esse ponto aí. Quero saber como é que ela tá inventando, porque eu tô com uma tal de Stephanie que nem sei quem é. Pera aí. Eu tô amando tanto esse RP de namoradinho, assim. Eu queria prender ele e falar assim, comunicação cortada. E dar um susto nele. Aí, tá vendo como o Leandro só me faz de boba? Eu tô aqui há 50 minutos esperando. Nossa, eu vou ficar bem aqui. Já vou dar um tiro na perna dele quando ele entrar pela essa porta. Que ódio. Que ódio ter esses homens nessa cidade, porque eu não nasci lésbica. Eu quero fazer com o Leandro, ó. Isso que eu quero fazer com ele. Vai lá. Amiga? Oi. Tá descontrolada mesmo, né? Oi, Tiffany. Gente, deixa que eu falo com ela em particular. Tiffany, pode me acompanhar fazendo um favor? Claro. Vem cá. Aí, fora, esperar um pouquinho. Ai, amiga, vamos ter uma conversa entre meninas aqui. Ai, vamos. Vamos lá na sala da delegada. Que sala da delegada, mulher? Se ela pegar a gente lá, ela mata a gente. Ah, ela não tá aqui agora, não. Vamos ter uma conversa entre meninas. Comunicação cortada. O quê? Não, não. Que isso, Ivete, Ivete, Ivete. O que a senhora... Não, não é como assim. O que a senhora tá inventando pro coronel que eu falei que ele ficou com uma tal de Stephanie? Hein, Tiffany? Porque você falou. Ó, você é fofoqueira e você sabe disso. Eu tô falando apenas a verdade. Tiffany, quando que eu falei isso? Mulher, eu vou saber. Você sempre tá falando as fofoca da cidade. Eu só... Ah, tu tá me chamando de fofoqueira. Você vai falar que não é fofoqueira? Ah, eu sou fofoqueira. Viu? Aí, amiga, eu sei de tudo. Você tem resolvido isso da melhor forma possível. Ué, moleque! Moleque, calma! Você tem que resolver isso da melhor forma possível. Ivete, Ivete, não! Você não se ajuda. Você não tá se ajudando. Ivete, amiga, o que que eu fiz? Você tá falando coisa de mim pro coronel? Mulher, mas não vai acontecer nada. Mas, moleque, calma. Você quer que eu seja demitida, exonerada, Tiffany? Não, mas não... Calma, calma. Vamos conversar. Tiffany, eu sempre te ajudei. Eu te consegui esse emprego. Tá apertando é pra apertar mais. Eu sei que você gosta de coisa apertada. Combina com o tipo, toda apertadinha. Pera aí. Tiffany, olha na minha cara. Olha na minha cara. Você tem coragem. Sua amiga, a primeira pessoa que eu fiz. Eu vou ter que me lembrar de mim, coronel. Mas, amiga, eu achei que você não falou. Você não disse pra mim. O quê? Eu não falei o quê? Você disse que ele tava pegando para as meninas. Eu vou me jogar daqui de cima. Eu não aguento mais. Ah, se joga. Se joga, dramática. Não dá, não dá. E eu te ajudo a empurrar. Tiffany, você tem que se controlar. Eu não aguento. Tiffany, aceita. Nós somos gostosas. Você é melhor que isso, mulher. Você não tá se dando valor. Então, eu vou terminar tudo com o Leandro. Então, agora. Mulher, você não tem nada. Deixa de ser louca. Deixa de ser maluca, guri. Você não tem nada com ele. Mulher, você tá sendo possessiva com um homem que você não tem nada. Você tá acabando com ele. Você é mulher. A gente tá flertando. A mais de, sei lá. Ele não faz nada. O Leandro não faz nada. Mulher, mas ele tem um tempo dele. E o Leandro não faz nada, mulher. Mulher, você quer que eu te ajude? Como que eu posso te ajudar? Eu vou ter que chegar e já perder o brico? É assim? É assim. É isso que você vai fazer agora mesmo. Você vai tirar a safada. Mas eu sou time da amiga. Eu sou fofa. Mulher, como que você é fofa? Você chegou na cidade. Você lembra como que você pagou a corrida do táxi? Para de falar isso, ó. Você que é uma puta safada. Tu para, sua cachorra. Olha que eu tô com a arma apontada pra você. Você tá amarrada. Você lembra como você pagou a corrida do táxi? Eu não fiz nada aquele dia. Eu não fiz nada. Esse barulho te lembra alguma coisa? Eu não fiz nada. Você me obrigou. Você me coagiu. Eu te coagia a mamar? Ai, Felipe. Preciso de muito pra te mamar. Ok, parada. Parada, Inver. Atira, atira, chicletinho. Atira. Atira. O que você acha que você tá fazendo? Chicletinho. Eu tô fazendo nada. Chicletinho. Ela quer me matar. Eu não queria, chiclete. Eu tava... Chiclete. Ela me ia me matar, chicletinho. Chiclete, não é o que você tá pensando. O que você tá pensando, chiclete? Chicletinho. Era um... Era um... Só que eu amou, chicletinho. Era um... É que me fuzia pra... Tá, agora vai ficar quietinho. Ai! 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 Posso ver o que tá acontecendo aqui com a minha DP? Toma, sua cachorra. Ai, Elininho. Não tá acontecendo nada. Nada. É uma brincadeira. É uma brincadeira. A gente é bobada assim mesmo. Tamo querendo a carta de demissão, é isso? Não, não, não. A gente tá brincando. Porque isso aqui não é uma creche. Isso aqui não é um circus. Isso aqui não é escola do Patete e Patatá. Ai, ai, ai. A delegada Priscila chegou agora na cidade que eu não sabia. Não, mas vocês querem brincar. Querida, vocês só é sargenta. Vocês querem brincar, tiram essa farda e vão lá pra praça. Aqui não é lugar pra brincar, não. A gente não tá brincando. Era treinamento. A gente tava treinando pro recrutamento. Gente, a Elininho é abusada, ela vira sargento e já fica assim. Era o treinamento que a gente tá fazendo a atuação pro recrutamento de mais tarde. E todo mundo lá fora assistindo ali. A outra apontando a arma pra cabeça da Tia. É, a gente tá achando a pessoa lá de fora? É, a gente tá lá de fora. Você sabe que o coronel não tá lá embaixo também? Meu Deus, eu não lembro. Não lembro. Você vai ser demitida? Eu não fiz nada, eu sou a vítima. As duas vão daí. Não, porque eu não fiz nada. E aí, Irene, o que a gente vai fazer com as duas? Será que a gente tirou o coronel pra resolver ou elas querem abrir a boca e resolver o que agora entre a gente? Ui, ui. Você vai abrir a boca. Em abrir a boca, eu sei que vocês são muito boas. Fala isso da Tiffin, né? É a boca de fossa e a boca de marmota. Fala. Chicletinho, você concorda com a Irene? Você concorda, Chicletinho? O que ela tá fazendo com a gente? Vocês dois tavam de palhaçada ali em cima. Todo mundo lá na rua vem. Quem vai ser prejudicada vai ser eu e Irene junta depois. Por que? Prejudicada do que? É assim que ela representava a PM feminina. Mas era uma simulação, a gente pode, você vai explicar. Por que simulação? Essa aqui na Playstation VR, meu filho. Nota, ela prendeu direitinho com a delegada. Eu tô comendo com a Irene. Eu tô comendo com a Irene. Também, vamos lá baixar o nível da coisa. Não, então eu vou deixar ela chamar o coronel, Pedro. Não, Irene, Irene. Irene, mas chiclete, soma ela, soma ela. Chicletinho, sei como... Olha o chicletinho, prendi ela. Não, eu tô preso. Não lembro que você tá aceitando a Irene. A gente vai ser demitida. Me siga, eu vou ter medo. A gente vai ser demitida. Eu fiquei naquele recrutamento, eu subi pra saudade, eu mereço. A Ivete também falou que participa. O que é, Tiffany? Tiffany? Vamos dar fuga. Vamos, vamos. Ok, gente. Só que vocês são minhas parceiras. Vocês saem correndo aqui. Solta assim. Isso. Pra onde a gente corre? Pra onde a gente corre? Pra onde a gente corre isso aí? A gente pode pegar a chicletinha como refém. Pera. Você tá dota? Pega ela como refém. Vamos, vamos. Vamos pegar ela como refém. Carrega ela. Carrega ela. Carrega ela. Vem. Comunicação cortada. Comunicação cortada. Eu confio em vocês. Você vai ligar pra Irene e falar que tudo foi resolvido. Ligar na nossa frente. Ai. Deixa ela aqui. Comunicação cortada, mas só pra Irene você pode ligar. Vai ligar pra Irene agora e falar que tudo foi resolvido. Então me solta, me amarra. Eu tô gravando na sua cabeça. Tu vai falar que sabia o que tava acontecendo, que era um treinamento nosso, que a delegada pediu pra gente fazer. Vai, pode ir ligando. Eu tô gravando. Liga. Liga na nossa frente. Liga na nossa frente. Ela tem um membro da Irene. Ah, então é o que você morre. Eu vou te passar. Passa, passa o número. Eu também não sei. Achei! Ai, me ajuda! Aqui, Leandro! Me ajuda! Socorro! Aqui, ó. Pode vir aqui. Meu Deus do céu, me ajuda! Aham. Jesus, a mala não vai se esconder? É? Porque tem gente aqui na polícia que acha que isso aqui é o circo do patati patatá. Que é isso? Ô, menina, o que aconteceu? Não quiser falar pro bem, vai falar pro mal agora. Ah, eu tô passando mal, eu tô passando mal, eu preciso de um copo d'água. Peraí, deixa eu pegar um copo d'água aqui. Não, gente, eu vou lá pegar o copo d'água também. Pode parar aqui, Vete. Não, eu vou lá pegar o copo d'água, pera um minuto. Ih, ela vai dar perdida. Eita, ela tá corendo, ela tá corendo lá. A água que tá dentro. Pode dar água. Levanta aí. Eu acho que tá um pouco melhor. Levanta aí, tá mais calma agora. O que aconteceu? Não, eu e a Ivete tava fazendo uma simulação. Era pro recrutamento, a gente tava atuando, entendeu? Ah, entendo, entendo. Ô, chicletinha, tu consegue dar licencinha um pouquinho? Claro. E aí, tá mais calma agora? Tô um pouco. Sim, eu só fiquei um pouco nervosa agora por causa disso, porque eu achei que eu ia ser demitida. Não, vem cá, vem cá. Posso tentar te acalmar? Ai, Leandro. Tá mais calma? Agora eu tô mais calma, tô bem melhor. Eu sei, eu fui uma garota muito má ali. É, ainda mais aqui dentro. Pô, todo mundo vai vir aqui, vai ver essas cenas, entendo, tu não pode ser assim. Não, desculpa, desculpa. Ai, eu lembro que ela tropeçou aí e desmaiou por causa do sol. Vixe, a Ivete esmaiou. Eu não sei o amor. Eu não sei o amor. Não, eu tenho que chamar, vou levar ela lá pra frente daí, mas vamos resolver primeiro o que tá acontecendo. Eu cheguei lá aqui em cima, estava a Tiffany, a Ivete, a Ivete, a Gemada e a Chicletinha apontando uma arma pras duas em que ela tava aprontando. Chicletinha, ó. O que que tava acontecendo com a Chicletinha? Então, tava eu e a Irene conversando lá embaixo, eu olhei lá na janela. Lá de baixo, eu vi as duas, a Ivete apontou na arma pras duas em que eu subi lá correndo. Foi quando eu algemei a Ivete, perguntei o que tava acontecendo com essas duas. Explica, Enem, vamos lá. Pera, espera, espera que todo mundo sai da sala que eu vou falar só os... Mas você quer saber a verdade, é a verdade mesmo? É, a verdade é a verdade mesmo. O que é que eu confio em você, você tem que falar a verdade pra mim. Eu tava pensando em te sequestrar, a gente tava treinando isso. Sequestrar pra quê me sequestrar, me diz. Assim, Leandro, já que você não fazia nada, eu ia te sequestrar, levar pra um lugar. Tô entendendo, só lógico. Eu ia fazer uma surpresa, entendeu? Sequestrar pra surpresa, entendi. É, ia ser mais ou menos assim, eu ia chegar assim, ó. Oi, Leandro, você tá algemado, comunicação cortada. Aí assim, né, eu não sei o que ia acontecer depois. Vamos conversar depois. Vem cá, que é isso, Leandro? Obrigado. Deixa seu like, que, 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 compartilhe, li, 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 pra ajudar o Batata ficar famosinho.